Você tenta andar e não consegue Você tenta andar e não consegue Você tenta andar e não consegue Não há nada mais a fazer Você tenta andar e não consegue Você tenta andar e não consegue Você tenta andar e não consegue Não há nada mais a fazer Não há nada mais a fazer Não há nada mais Não há nada mais Não há nada mais Não há nada mais a fazer Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta